MÚSICA Criança 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 Agora ville Houve Conhecimento Criança 表 Quinuto Vão Amém. Amém. O que é parceiro aí? Eu me senti que cê não tomou na areia Do sangue que pôde aqui Sai, minha soma, ei Minha soma, ó Você ainda me tá aqui, não me dá valor Tentando que ser mãe, sem valor Que eu ainda quero ver Tenho tudo das mãos, mas não tenho nada Então vale a pena me compadre o que eu quiser Ei, mas filho, ei Eu sinto rogando em muitas vidas Eu não tenho nada mais Vou lhe dar uma negação com a minha Com o suficiente que eu sou de favor E até hoje eu quero vir Se quiser dar vitória gris Desculpa meu coração Imagem de compasas Eu não tenho nada mais É, eu posso dormir Você nunca fez Toda a milagre que eu vencer É, eu posso dormir Você nunca fez Toda a milagre que eu vencer Não tem nada mais É, eu posso dormir Toda a milagre que eu vencer Que o suficiente de ser Meu amigo, o que você é estranho? Meu amigo, o que você é estranho? Alô, já O que é isso? Isso é perigoso, amor, amor O que é isso? O céu canta quando você percebeu, você se sentiu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você harina 춤? Você harina não? Esse é o que é isso? Ele não sabe Pra toda luz dos seus exre okay Sem 크�iss anos E você não me assustou Eu preciso me contar Ele vai me contar Ele vai me contar Ele vai me contar E sem a sensibilidade Eu vou sair em mãos Eu ainda vou te roubar Você é bem confeita Eu nem me acompanhe A culpa não é sua Se eu me enlouquei A palmeira A boca é uma vida E você é meu amor Esquece esse cara Nem mais sua chance Porque é verdade Sua felicidade É o mais importante Antes de esquecer Eu não tenho ação total Eu preciso te falar E eu nunca vá Esculpa Pra você Toar Boa É a cruz Pra você E você é meu menos Está na rock Tudo caos Como may Você me morre Se você tem que Você é da sua Você que se acertiza, só tem um problema Que ainda vale o que faz esperança que ele vai dar Eu sou o amor O rei que é igual De quando eu deixo, eu não me engano, eu não me engano Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu tenho Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu tenho Eu sou o que eu tenho Eu sou o Que eu tenho, eu não me engano Esquece esse cara, com Cuando eu deixo, eu não me engano A minha voz de nua, você ainda europeu A minha vez um apoio, a culpa não é sua Se eu tenho, não me engano, eu não me engano E você não me engano Eu sou o que eu tenho E mais sua chance Sua felicidade É o mais envolvente Antes de ser uma Atenção dela E eu preciso te contar Ele nunca vai dar Ele nunca vai dar Vamos, fala da rua Eu cresci o meu olhar E eu cresci o meu melhor Mas eu cresci o meu melhor Eu cresci o meu melhor Sem vocês Onde você manda, eu não consigo gastar Seu caminho de ficar aqui sódio Sem você, e não a vontade de me proteger Eu estou divertido, desde a minha vida Eu vou demais, eu não me mando Eu sei que você não pode me seguir É bom eu se faça Eu se não te vou Ai, eu já acordei E cada dia eu te ver Eu vim sozinho em saudade Mas assim você não pode ser a felicidade Onde você anda Eu amo te deixar de ser pra mim Ficar de ser sozinho Sem você E não há vontade de morrer Eu estou no meu sentido Sempre em dia eu me vou sinворar Você que vai ficar naometria Eu vou chorar Você que vai participar Você que vai participar Eu preciso você Você que vai participar Eu preciso você Vai participar Você que vai participar Boa noite!